Eu vou conversar com a professora Rosemary Neves, aqui da escola Manuel Bandeira, aqui em Campo Morão. Ela, juntamente com outras profissionais, tiveram uma iniciativa muito interessante, que é essa horta, esta horta vertical. E a professora vai contar pra gente como é que surgiu essa ideia. E no fim das contas, ficou muito bom o trabalho, professora. Isso, nós fizemos uma parceria com os alunos da UTF-PR, que trabalharam a cultura indígena através das ervas medicinais e dos temperos africanos. E a partir disso aí surgiu a ideia de a gente estar levando a teoria pra prática com a horta vertical, porque a escola não dispunha de espaço, de terra pra plantar. E como é que foi aí o trabalho com a criançada? Como é que as crianças receberam essa ideia? Elas curtiram, acharam que era uma tarefa a mais? Como é que foi? Eles fizeram uma pesquisa com os pais, com os avós, sobre quais as ervas que eram utilizadas em casa. Com chazinhos, remedinhos que os pais costumam dar pra eles, os temperos que as mães, que as vós costumam usar em casa. Aí a partir disso aí eles trouxeram as mudas e plantaram nas garrafas pertes aqui da escola. Nós temos algumas plantas que os índios brasileiros usam, por exemplo, como codimentos. Temos também aqui, de origem mediterrânea, uma grande variedade e a criançada já tendo uma noção daquilo que vai no prato. Exatamente, e dessa miscigenação a respeito da cultura brasileira, né? Porque qual é a origem da nossa cultura? De onde que surgiu tudo o que nós temos hoje, né? O porquê disso tudo? Por que nós utilizamos isso? Quem é que trouxe pra nós? E é uma ideia interessante, né professora? Porque o povo brasileiro é extremamente miscigenado. Então dentro de uma sala de aula, você tem crianças com origens diversas, não é verdade? Uma pele mais escura, outra pele mais clara, o loirinho, o moreninho. Isso é legal, né? Pra entender essas diferenças que na verdade não diferenciam o ser humano. É, essas variedades étnicas, né? Até como eu trabalhei com eles, é isso que faz a valorização do nosso povo. É isso que faz com que o nosso povo seja assim, tão valoroso em relação à própria cultura, né? Uma variedade tão grande de arte, de música e da própria culinária. Agora, vocês usaram as garrafas PET, né? Nós percebemos nas imagens, abriram aqui do lado. Aí tem um arame que vai dando aqui a sustentação. E é claro que como toda horta, tem que ter um cuidado diário, ela tem que ser regada, tem que estar fazendo a manutenção. Como é que está sendo esse trabalho? Aí a manutenção é feita pelos alunos que estudam no Mais Educação, que ficam no período integral aqui da escola. Aí é feito um cronograma, aí cada dia é uma turma que faz a manutenção dessa horta. E pelo que eu percebo aqui, a criançada, o Fernando mostra as imagens aqui, a criançada acompanhando aqui a gravação, dando um tchau aqui, todo mundo dando aquele tchau. Compraram a ideia, né professora? Verdade, sem dúvida. Porque assim, quando você une a teoria, a prática e mostra o porquê que você está fazendo esse trabalho, qual o motivo disso, para onde que vai, qual é o caminho, aí se torna mais interessante o aprendizado. E essas ideias, não é verdade? Acabam assim, dando uma motivação a mais para as crianças. Porque afinal de contas, aqui você tem o período integral. Elas passam, é a escola dos sonhos, que a gente sonha para o Brasil. Nós temos aqui na Manoel Bandeira o período integral. Então, essas atividades são importantes até para tirar a criança da sala de aula e dar um estímulo. Isso, diversifica, né? Nós saímos do núcleo comum, então a gente diversifica as nossas aulas, o que a gente tem a mais para dar para eles. A não ser ficar ali na sala de aula, caderno, livro, apostila, aí a gente sai disso aí. Muitos intelectuais, muita gente defende, eu não sou intelectual, mas também compactuo com essa ideia de que a escola integral é a solução para o Brasil, para o combate às drogas, para o combate à violência. Escola integral, mas com iniciativas como essa. A senhora realmente vive essa realidade e comprova que a escola integral realmente é o caminho. Ah, sem dúvida, porque assim, nós estamos formando cidadãos do futuro. E como que a gente forma esses cidadãos? Através de valores éticos, valores morais, você mostrando o que é certo, o que é errado e através de, digamos assim, porque as palavras movem e os exemplos arrastam. Então, a gente, nós temos que dar bons exemplos. Muito bem, eu vou aproveitar aqui que tem uma criançada bonita. Qual o seu nome? Yasmin. Yasmin, você mexeu aqui na horta? Não. Não? Mas você é a prova, acha legal? Aham. É você, qual o seu nome, querida? Lara. Lara. Ô, Lara, você ajudou a fazer a horta? Sim. O que você plantou? Eu plantei um... Ai, eu joguei sementinha ali. E você achou legal, você curtiu fazer a horta? Sim. É? Vale a pena? Vale. Ó, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem gosta da horta que a tia Rosemary ajudou a fazer aqui? Levanta a mão. É! 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 É!